Boa pra nós, meus queridos e minhas queridas! Há quanto tempo vocês não me veem aqui, né? Pfff, quem vê pensa. Mas e aí, galera? Vocês estão suave? Voltei aqui pra falar sobre a BDA 4 Anos, que foi histórica, e mostrar pra vocês quais foram os beats que tocaram lá, ok? Vocês sempre perguntam quais beats que são esses que estão tocando nas batalhas, e dessa vez tem um pacote especial pra vocês. E graças a quem, família? A Academia de Beats. A história da Batalha da Aldeia com a Academia de Beats não vem de hoje. Eles fortaleceram a BDA 3 Anos, fortaleceram a Live Show da Aldeia Records, e mais uma vez, na BDA 4 Anos, estiveram conosco. E esse ano, fizemos diferente. Colocamos produções musicais dos alunos da Academia. E hoje, vamos mostrar aqui quem são os alunos, e quais são os beats, e qual batalha tocou os beats desses alunos. Muito obrigado, Didier Koala, por criar tantos monstros através desse curso, que tanto motiva os produtores musicais no Brasil. E tamo junto, parabéns à Academia de Beats pelos 4 Anos, que comemoramos juntos. É nóis sempre, e vamos partir agora pra primeira batalha. A primeira batalha que rolou com o beat da Academia, foi na batalha do Krauk, Kant e Thiago, versus Zulusão, Douglas Jim e Nicolas Walter. No primeiro round, certo, mano? Então, vamos lá, dar um salve especial pro KR Beats. Salve, KR Beats. Monstrão, hein? Bora que bora! Uh! 3, 2, 1... E o DJ é uma batalha muito da Zóaaga! Praê! 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 Solta, solta o beat, gente! Solta, solta! Vamos pra ele! Praê! 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 Solta! Sobe, KR Beats! E aí? E aí? E aí? E aí? Sobe! 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 E aí? Só põe no peiro costume! Espirituba tá na casa! E aí vai, fraco! Presta atenção, cuzão! É hoje que você vai apoiar a possibilidade! Boa pra nós! Valeu demais, KR Beats! Vamos pra próxima! A segunda produção da Academia de Beats, mano, que apareceu aí na batalha da primeira fase, veio através do produtor DJ Young Jay! Satisfação, meu mano! Vamos curtir aí, ó! Que essa batalha é monstra, hein! Tá batendo mais de um milhão aí, ó! E é... M. Charles, Jayaluke, Drizzi versus Cid, Tavim e Apollo! Disputa de nacional! Foi histórica, hein! Vamos lá! A segunda batalha da noite! Bom pra cima, geral! Batalha da noite! Bom pra cima, geral! M. Charles, Drizzi e Jayaluke versus Cid, Tavim e Apollo! O bichinho tá tocando! Chega, bom pra cima! Um, dois, dois! Aí! DJ Young Jay! M. Charles, Ina. 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 Pois é, do ó! M. Charles, Ina. M. Charles, Ina. Uh! M. Charles, Ina. Ei, 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 ei! Boa demais, DJ Young Jay! Tamo junto! Pish, 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 pish... E agora, família, estamos na mesma batalha, porém agora no segundo round, onde, mais uma vez, o KR Beats chegou pesadíssimo com suas produções representando a academia. Então, bora lá, mano, que foi o segundo round dessa batalha, hein? É uma vibe, família, vamos que vamos daquele jeitão, evento tá lindo, muito da hora, vamos com o tempo de bota daquele modelo. Ó! Um bepão, nervoso, mais um. Olha só, família! Essa batalha foi completa por beats da academia, e agora, mano, o Van Gogh, ele mesmo, mano, o produtor da academia, Van Gogh, soltou o beat pesadíssimo na disputa do terceiro entre Cid e M. Charles, velho. Essa foi histórica! Satisfação, Van Gogh! Vamos que vamos! Cadê que eu não tô vendo? Cadê? Cadê que eu não tô vendo a mão? Já dei! Vamos pra cima! E vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! E vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! E vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! Eu quero ver! Eu quero ver! Vai morrer! Só! Satisfação, Van Gogh! Demorou! Eu esperava um Charles! E agora, estamos partindo pra última batalha da primeira fase, aonde o BRXKE, representando a academia de beats, teve seus beats no primeiro e segundo round, certo, mano? Que foi essa mesma produção, que é pesadíssima, mano, e a batalha é Johnny Mikezinho e Big Mike versus Nell Winnet Black. Satisfação em BRXKE! Chegou como, papai? Vou mostrar aqui pra vocês a pancada. Aquele clima de... Tá ligado? Os mikes tudo apreensivos, assim, ó. Vamo lá! Cê é louco! Vem! Demorou? Vem! Big Mike, Mike e Johnny começam! Carinha do Johnny! Vem, vem, vem! Vem, DJ! Vem aqui, calma, calma, calma! E aí! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! É, nóis pro GRXKE! Somente bravo, hein? Toma, 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 toma! Toma, toma! Partimos agora para as semifinais com... Jailuk, M, Charles e Drizzy versus Guerra, Naui e Refel. E quem tomou de assalto aí nas produções musicais da primeira batalha? Nikão Beats. Parabéns, Nikão, mano. E foi como, cuzão? Geral, geral! Quem botar a mão pra cima vai achar dinheiro na volta, hein? Eita! Bora! Aí! Trapizinho malandro, hein? Vem, 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 vem! Vai, vai! Salve, Nikão! E aí, e aí, e aí Bota esse cara no plebe, ei, mano Sabe que agora é o prazo Bota esse cara no plebe, ei Vem a look, começou a ser um papo Galerinha! Chegamos na segunda semifinal onde explodiu, já está pra bater dois milhões essa batalha entre Krauk, Thiago e Kante versus Mikezinho, Johnny, Big Mike essa ficou pessoal, hein? Todo mundo sabe e quem tomou de assalto também aí, ó no segundo round ele mesmo Nikão Beats o beat do segundo round foi dele brabo, hein, Nikão? Representai-vos! Todo round na casa! Ó, que negócio é? vou pra cima vou pra cima, geral vou pra cima, velho vou pra cima, geral nossa quebradão esse beat, hein, muito louco faz um refeito, rapaziada chega na vibe e galera, o terceiro round dessa batalha todo mundo sabe Krauk e Mike se enfrentaram em cima do beat do DJ Vier salve DJ Vier representando a Academia de Beats vamos ver como que foi esse bagulho saca só demorou Mike versus Krauk e terceiro round DJ Guier vamos pra cima, geral vamos pra cima vamos pra cima vamos pra cima vamos pra cima o resto você assiste lá, certo, mano? no beat do DJ Vier satisfação, cachorrada e vamos agora para a grande final que foi recheada de beats da Academia os três rounds foram de produtores da Academia de Beats vamos partir agora Guerra Naui Refel versus Krauk Kant e Thiago Leandro Pepe 13 foi o autor do beat do primeiro round satisfação, Leandro Pepe sigam os brabos aí, hein, família vamos reagir agora ao beat dos monstros ó 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 10 último porcento vem joga a mão pra cima vem joga a mão pra cima 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá geral 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 bora peruja bora tá vendo Leandro Pepe 13 satisfação Leandro Pepe primeiro round foi contigo agora vamos partir pro segundo round ok partimos agora para o segundo round da grande final onde o beats beats by gorgia através da academia de beats chegou pesadão com uma produção braba confira mano confira bora lá beats by gorgia ó drill final isso eu conheço só que agora sigo suave na minha levada quer se tropeço você ficou famoso eu reconheço mas sua cima é decorada no mente que eu te conheço o beats by gorgia satisfação monstra chegamos ao grande momento do último round da grande final da batalha da aldeia e mano foi muito especial Thiago vs Guerra vocês sabem que pegou fogo e consagrou o trio da guerra na Ui Refel como campeões e quem produziu o beat da grande final do último round Gardir Rafael satisfação Gardir Rafael vamos ver aqui agora mano como é o beat dele nessa final monstra aqui velho joga a mão pro lado porque é o último round é agora que decretamos os campeões geral da mão pra cima vamos com o nosso vamos que tem energia vamos que tem vamos que tem geral 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 vem 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 isso é batalha bate e volta o ataco ou tu responde a plateia quer o que? só quer é batalha bate e volta o ataco ou tu responde a plateia quer o que? só quer por isso mano você sabe que eu te humilho salve Gardir Rafael chegou pesadíssimo aí mano no último round da final fechamos o ciclo aqui mano com todos os beats e os produtores da academia de beats que chegaram muito muito bem em todas as produças animaram o nosso baile velho e agora vocês conseguem descobrir quem são eles e através disso vocês conseguem disponibilizar esses beats aí mano é só dar um salve em cada um deles aí mano que eles vão chegar e vocês vão dar uma atenção e pô mano segue os monstros aí segue a academia de beats pois o que eles estão fazendo com os produtores musicais é a mesma coisa que a BDA faz com os MCs mano dar empoderamento ensinar mano dar espaço visibilidade e oportunidade então mano muito obrigado Didi Ekoala a toda sua equipe mano e a todos esses alunos maravilhosos que fizeram parte de nosso aniversário é revolução tá ligado mano a gente tá cansado de usar beat da internet beat já que todo mundo conhece não mano vamos dar oportunidade pros novos produtores musicais do BR que são talentos raros e que estão aí pra conquistar o seu espaço tamo junto é nóis academia de beats é nóis a todos os produtores aí certo mano uuuu tchau 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 tchau